Olá, associados! Está começando mais um programa de viagens, o programa Pelo Mundo. E hoje eu convidei o associado Marcelo Marques, ele que resolveu fazer uma façanha de vida. Ele, no ano passado, em dezembro, ele realizou um grande sonho. Ele viajou de moto, sozinho, para Ushuaia, na Argentina, e trouxe fotos e trouxe uma bagagem. Ele vai contar aqui tudo pra gente como é que foi essa linda viagem. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, tudo bem, Thais. Por que esse destino? Por que sozinho de moto? Bom, o destino é um sonho de todo motociclista. A gente, quando você compra a tua moto, a tua primeira moto, o teu sonho é ir para Ushuaia. Faz parte do mistério da moto. Tá. E ir sozinho é pelo desafio. Você viajou sozinho, mas não é uma viagem solitária, vamos dizer assim. Não, não. De solitária não tem nada, porque a moto exerce um fascínio nas pessoas. As pessoas se aproximam de você para entender a tua história, entender o porquê que você está fazendo tudo isso. A todo momento alguém se aproxima de você e te traz novas experiências, te traz novas vivências. Bom, você programou um itinerário. Você falou que anda de moto desde criança, vamos dizer assim. Está na sua vida a motocicleta. Você se preparou, você fechou um cronograma. Me conta qual foi o itinerário, porque essa viagem durou 35 dias. 35 dias. Se programou, né? É. A programação levou praticamente o ano todo. A programação de uma viagem de moto, ela requer cuidados, muitos cuidados. Você não pode improvisar. Você não pode chegar em um lugar desconhecido, sem ter para onde ir, a buscar uma alternativa de hospedagem. Depois, você tem que cuidar com gasolina. A moto tem pouca autonomia, são 300 quilômetros só um tanque. E a Argentina não é como nós estamos acostumados aqui no Brasil, que tem um posto de gasolina a cada quilômetro. Lá não. Lá, nesse trecho que eu fiz, tinha um posto de gasolina a cada 200 quilômetros. Eu gosto sempre de dizer isso, não pense no que vai dar errado, pense no que vai dar certo. Esse é o prazer. Que legal. E você foi. E eu fui. E voltei. O que é mais extraordinário ainda, né, Marcelo? Quais lugares chamaram a sua atenção e por quê lá no Ushuaia? No caminho, primeiro, que é uma região completamente diferente de tudo que nós estamos acostumados a ver no Brasil. No Brasil não existe nenhum lugar que se aproxime daquela paisagem, daquela natureza, daquele... Aquilo é uma loucura. É uma loucura. Então, quando você está indo, você vai para a Patagônia Argentina. A Patagônia, ela é única. Não existe um lugar como aquele. Então, você começa a visitar lugares, por exemplo, em Puerto Madryn, tem a Península Valdez, que é um santuário ecológico de baleias, leões marinhos, pinguins e tudo mais. É um lugar tão fantástico que não tem como você explicar para as pessoas o quão fantástico é. Só indo para saber. Só indo para saber. Você tem que chegar lá, olhar tudo aquilo e ficar sem acreditar. Porque a gente não acredita que é um lugar tão maravilhoso. Depois, vem Rio Gadego, que é no sul da Argentina, quase já no Chuaia. Final do mundo. Quase no final do mundo. Lá nós temos uma chamada Lagoa Azul, Laguna Azul, que é uma lagoa formada dentro de um vulcão. Extraordinário. 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 A cor da água, o caminhar pelo vulcão, pela encosta, sabe? É uma coisa de outro mundo. É de outro mundo. E aí você vai, nesse mesmo Rio Gadego, você vai para Cabo Vírgenes, que é um santuário ecológico de pinguim. Então, lá você vê o ninho do pinguim, o filhote, o pinguim indo para o mar para pegar comida, voltando do mar com aquele jeito deles, muito engraçados que eles são. E este Cabo Vírgenes é a ponta. Então, tem o farol do Estreito de Magalhães nesse lugar. É um lugar maravilhoso. Esses três lugares que ficaram na sua memória. Antes de chegar no Chuaia. Porque quando você chega no Chuaia, a cidade não é uma cidade bonita. A cidade em si, arquitetonicamente falando, não é bonita. Mas a natureza é uma coisa tão fantástica que você fica sem acreditar que é possível você estar num lugar desse, meu Deus do céu. Sabe? É uma coisa maravilhosa. Muito legal. Bom, Marcelo, você vai falar mais sobre esse último lugar que você visitou, o final do mundo, tem a história de um correio lá, não é? Sim. Mas você vai contar para a gente depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Pelo Mundo. Hoje, conversando com o associado Marcelo Marques. Ele que viajou sozinho durante 35 dias para a Argentina. foi lá conhecer o final do mundo e você estava falando sobre o final do mundo exatamente. Eu quero saber um pouquinho mais desse lugar, a tua impressão, o que você leva dessa viagem. E eu quero saber a história do correio também. Muita pergunta, mas vamos pelo começo. A impressão do Chuaia. O Chuaia é um lugar fascinante. É um lugar que, arquitetonicamente, a cidade não é o que chama atenção. Então, a gente não vai lá buscar arquitetura, mas a gente vai buscar a natureza. E a natureza é exuberante. As geleiras, o canal de Beagle, a proximidade com a Antártida, os parques nacionais, muito bem cuidados, parques que te oferecem todo o conforto para você desfrutar daquela natureza. O povo é muito hospitaleiro, te recebe muito bem. E a história do correio? A história do correio. Neste parque nacional, do fim do mundo, existe um posto do correio. E um senhor que atende lá, ele já... Meu Deus! Eu acho que ele nasceu naquele posto do correio e, pelo jeito, ele vai ficar muito tempo lá. Uma pessoa fabulosa, com uma cultura, assim... Ele conhece tudo, ele sabe das coisas, ele te atende muito bem. E ele te carimba o passaporte com o correio do fim do mundo. Então, tem até uma foto que mostra o passaporte carimbado, que é um marco. Eu, no começo, eu perguntei para ele, mas passaporte é um documento sério, né? Será que a gente pode carimbar? E ele é na maior naturalidade do mundo. Claro, a gente deve carimbar. Eu falei, bom, então nós vamos lá. Vamos carimbar! Como se dissesse assim para você, você deveria ter vindo antes até aqui e para cá, né? É verdade, é verdade. Bom, foram 12 mil quilômetros rodados. 12 mil. E o que você mais aprendeu com essa viagem? Eu aprendi a estabelecer limites, você vence as suas barreiras, você transforma a tua vida, a verdade é essa. Você transforma a tua vida. Muito legal. E o que você recomenda, Marcelo, para quem está assistindo e pensa, vou fazer também tal viagem, tal programação. Três itens que não podem faltar. Bom, primeiro, que para mim é o mais importante de tudo. Você tem que conhecer o teu limite. Esse é o principal. Você não pode viver a experiência do outro. Você tem que viver a tua experiência. O que você consegue fazer, então, é o teu limite. Se for de moto, você precisa ter um preparo psicológico para suportar as adversidades. Não é tudo maravilhoso. Você está indo, você tem o vento, que na Patagônia chega a 100 quilômetros por hora, e você está de moto. O vento te empurra para fora da estrada. Então, você tem que estar preparado, você tem que ter... Você tem que estar preparado para a adversidade. Você precisa ter um preparo físico para suportar, porque a pressão é muito grande. E você precisa ter um bom equipamento. Agora, quando você chegou assim no final do mundo e você viu areia, daí você viu um pouquinho de água, e daí você viu aquelas geleiras. O que veio na sua cabeça, no seu coração? É a sensação que a gente não é nada. A verdade é essa. É muito, é muita coisa. E você fica se olhando e fica se imaginando e... Olha. Que bonitinho. Realizou um sonho. Um sonho. Essa parte tem que cortar. Não vou cortar, não. Não vou deixar, sabe por quê? Porque quando você entrou em contato com a nossa produção para falar dessa viagem, a gente achou emocionante demais perceber no tom da sua voz, nas fotos que você trouxe. E que legal a gente poder dividir isso um pouquinho com o associado. Deu tudo certo na viagem? Tudo certo. Não passou nenhum susto, não é possível. Não, não, não. Nenhum susto. Nada que eu tenha dito, meu Deus, aconteceu. Não, nada. Correu tudo como foi planejado. Tudo certo. Então não teve, realmente não. Legal. Trouxe uma lembrança de lá, camiseta? Trouxe. O que mais você trouxe de lá? Uma camiseta. Eu trouxe a experiência de vida. Que vale muito, né? Muito mais do que o presente. Eu trouxe algumas coisas, assim. Eu ganhei um cristal muito bacana. A pessoa que me deu foi muito gentil, com um pinguim dentro, assim, e gravado o chuaia. Muito bonito estar lá em casa o cristal. Muito bacana. Da maneira como foi dado, não pelo valor. Entendi, pelo valor. Parabéns. Parabéns pela viagem, pela coragem, por dividir isso com a gente. Obrigada. Imagina, obrigado a vocês pela oportunidade. E quem quiser saber mais, eu estou à disposição. É um prazer para mim falar disso. Legal, Marcelo. Obrigada. Então está aqui o Facebook do Marcelo Marques para você entrar em contato e tirar algumas dúvidas com ele, trocar algumas dicas e tudo mais. A gente se vê no próximo Pelo Mundo com outra história, outra personagem, outros detalhes. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto